Se eu estiver longe de ti Ouça essa canção querida Que eu cantarei só pra você És um pedacinho de minha vida No rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida, razão do meu padecer Serei sempre o seu amor, querida Se um dia nos separarmos Jamais lhe esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh mundão de solidão Do que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro mim A escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu não encontrei abrigo Nos braços de outra pessoa Perdoa Esse não brilha comigo Se você ama, perdoa Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou um passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Bem longe dos seus carinhos Eu não encontrei abrigo Nos braços de outra pessoa E aí? Esse não brilha comigo Se você ama Se você ama, perdoa Tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Quem vai tirar de mim Esta saudade, esta paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Quem vai tirar de mim Esta saudade, esta paixão Só vou te esquecer Depois que você matar Meu coração Mais uma Outra vez Outra vez eu me entrego Não me entende E outra vez Ainda estou me curando Vai embora Porque se eu olhar Se eu olhar pra você Eu acabo voltando Você levou Você levou Um pedacinho De mim Você quase Pôs um fim Na minha vida Na minha vida Tcha 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 t Eu volto pra Goiânia, eu vou seguir reto pra Minas Gerais Quem saiba eu vá pra São Paulo e fique os tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado, ela me deixou e disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora, meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenta Eu deixei meu Goiânia, eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Estou no trevo de Ituliar Sem destino certo, só prendo demais Só sei, não volto pra Goiânia, eu vou seguir reto pra Minas Gerais Quem saiba eu vá pra São Paulo e fique os tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado, ela me deixou e disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora, meu coração já não aguenta Por causa dessa misericórdia, eu deixei meu Goiânia, eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Estou com medo de querer Não vou parar por nada Deixa toda essa gente Se a gente que sente Vão dizer que não vai combinar Que a gente não vai se acertar Que isso tudo é furada Que não vai dar em nada Toda regra tem sua exceção É isso que cê vai dizer Que você tá comigo Que o meu corpo é seu E que os meus hormônios se entendem contigo Pra quem quiser saber Conta que eu escolhi você Eu escolhi você Pra ver sua música Não foi água ou não, hein? Não, é pior que eu venho no fundo, não Não, é pior que eu venho no fundo Não, é pior que eu venho no fundo Certo, não sei lá Sua presença me perguntou E eu me respondo E de repente vim Você sair com uma colha de seu corpo E chamar em mim Com o velho esmergo de amor que eu vou Você não sabe entender A gana vai ser de nós, porque morrê-los para passar do deserto Na emoção total, perdidos na loucura dos despejos